Encerrei a elaboração de A Democracia Coroada sob a inspiração das mais vivas sugestões liberais. Razões pessoais e razões gerais fizeram-me a princípio da área de sentido liberal à obra. Entre as pessoas, ocupava lugar de destaque o fato de estar naquele momento saindo da grande aventura da reconquista democrática, fato que naturalmente identificava-me com todos os movimentos libertários. Eram belos dias, aqueles de aurora da liberdade a anunciar grandes e luminosos dias de sol, muito embora só tivéssemos tido até agora a neblina do voíro a pronunciar crepúsculo sem mil dias. Além do estado espírita da época, havia a tradição da influência liberal nos meios literários brasileiros. Como as grandes figuras da cultura brasileira nos últimos anos do Império, que nos deixaram, por assim dizer, a sua imagem, a começar por Joaquim Nabuco, que diz tudo, Militassem nas fileiras do Partido Liberal, nós, os escritores, até hoje, insensivamente aceitamos pontos de vista, simpatias pessoais, mesmo preconceitos da grelosia. Partir, pois, em grande medida, de pressupostos liberais antes de iniciar a obra, e a concluir, de certo modo, fiel a posições iniciais, dedicando todo um capítulo aos ideais do Partido Liberal, sem uma contrapartida conservadora, muito embora conscientemente, a partir de certa época, começasse a considerar a versão conservadora como autêntica, pelo menos a que dominou a oficial. Com isso, o livro terminou sendo de cunho nitidamente saquarema. Ouvi isso da boca de Afonso Arino de Melo Franco, o que foi surpresa para mim. Depois, meditando bem, senti que, de fato, não resistiria à força dos argumentos do prestígio dos conservadores. Comecei a liberar o livro, saiu o conservador. Esse abandono das simpatias liberais, digamos assim, não surgiu somente da força intelectual dos grandes porta-vozes, conservadores da leitura de Uruguai, Pimenta Bueno, Brás, Florentino, Vasconcelos. Não foi somente por verificar que, um século antes, o Brasil conhecia estadistas autênticos, que eram verdadeiros pensadores políticos. O que me impressionou foi que, na verdade, esses homens estranhos, que haviam caído quase no ouvido, tinham... Tinham construído o império e, a partir de dados bem frágeis, conseguiram fazer dos antigos domínios portugueses da América uma nação. Então, através do estudo do regresso, talvez a época mais importante da história do Brasil, sentia a importância de debates, como na criação do Conselho de Estado, ou da obra do Visconde de Uruguai, que, em 1841, funda a máquina da autoridade no Brasil, criando uma aparelhagem policial, de certo modo, ainda em vigor até hoje, e depois, em 1862, 1865, publica livros notáveis, estabelecendo a teoria da centralização, sem a qual dizia ele, não haveria império, ou, melhor dito, não haveria Brasil hoje. Então, é isso aí. Um trecho dessa obra aqui, do Os Construtores do Império, Ideais e Vintos do Partido Conservador Presideiro, no autor, o autor, o autor, o autor, o autor, o autor, é João Camilo de Livre de Torres. Obrigado. Obrigado.